O que você acha, meu querido youtuber espectador? Existem mais homens cafajestes ou mulheres cafajestes? Acontece que essa semana eu tive no programa Encontro da Fátima Bernardes e olha só a pérola que eu falei. Tem mulher cafajeste também? Tem demais. Atualmente, eu acho que tem mais mulheres cafajestes do que homens. Tem não, Tatiana. Tem não, amor. As mulheres estão bem cedinhas. Eu recebo muita reclamação dos homens querendo um relacionamento sério e nenhuma mulher quer um relacionamento sério. Então, todo mundo querendo badalar e ficar na noite, pegar vários homens. Eu acho que o cenário mudou. Tá me assustando. Não, não é assusto. É bom para os homens solteiros. Antes de qualquer coisa, pare. Pare qualquer pré-julgamento que você tem e espere eu explicar por que eu disse isso. Porque todo homem cafajeste um dia foi um homem bonzinho e carinhoso que foi estragado por uma mulher. Ou seja, existem várias mulheres cafajestes por aí estragando os mocinhos quando eles ainda são adolescentes. Pode ser uma decepção amorosa, pode ser por um amor platônico. ou até a própria mãe do cara decepcionou ele tanto que ele ficou com trauma de mulher. Acontece. O complexo de édipo está aí para explicar isso. São as mulheres que fazem os homens cafajestes. E lá no programa mesmo tinham vários exemplos disso. Tinham vários casalzinhos adolescentes e todos os homens sabiam data de aniversário, data de primeiro beijo. Eram todos românticos e fofinhos enquanto as meninas estavam lá todas secas e desligadas, assim. Daí o cara cansa de ser bonzinho, cansa de ser romântico e começa a tratar as mulheres de uma maneira que elas têm que correr atrás dele para conseguir atenção. Daí a mulher quando fica adulta quer que o cara vire aquela coisa que ela tinha na adolescência que ela própria estragou. Ou que alguma das outras mulheres malditas desse mundo estragaram, né? Daí vem cheia de mimimi, ai meu Deus, o homem está pegando várias mulheres, o homem não quer relacionamento sério, o homem isso ou aquilo, mas é claro, suas vadias. Quando vocês eram adolescentes vocês estavam destruindo os caras tudo? Eu sei porque eu fiz isso. Mas não é desculpa nenhuma para os homens ficarem por aí pisando nas outras mulheres. Você tem que pisar naquela que fez maldição com você. E isso não é desculpa também para a mulherada sair por aí querendo periguetear e distribuir não, gente. Decepção amorosa acontece com todo mundo. Se todo mundo for usar essa desculpa para sair por aí fazendo o que quiser, a gente está fodido. Esse mundo vai virar o que já está, na verdade. Beijo, Fátima, Bernardes. Beijo.